Olha quem voltou. Mano, voltei pra esse jogo. Lembra que eu falei que a minha placa de vídeo lá não tava usando 100%? Então muita gente que, ah, você ainda tá com a placa de vídeo do processador ligada. Você ainda tá com a GPU do processador ligada, mano. Você é burro. E eu tinha certeza que eu tinha desativado ela. E realmente, eu não tinha, mano. Agora o jogo tá, tipo assim, 800 vezes melhor, tá ligado? Eu tô, caralho, muito melhor. Queria gravar alguma coisinha no CS2 que eu tô jogando um pouquinho até. 14K de rating. Já eu pego 15K, fico rosinha. Daí eu mostro pra vocês se isso acontecer. Só que aconteceu uma coisa meio chata. Eu tava global no Wingman. Eu caí no Águia. Porque eu fiquei jogando todo dia, igual um retardado. Porque era o que eu queria jogar, tá ligado? Eu não queria jogar ranking. E eu me desci pro Águia. Porque não existe jogar o Wingman solo nesse ranking. Porque só vai cair do armando o Win. Então não existe isso, tá ligado? E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Vou jogar o Wingman. Eu vou deixar o jogo em 1080p. O vídeo não fica tão feio assim. Mas eu jogo geralmente nessa resolução. Stretched. Vamos ver que mapa que vai cair. Mano, eu só não quero que caia o Verpass, velho. Aí no qualquer outro mapa eu tô feliz. Odeio o Verpass. Odeio, 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 odeio. Não pode ser. Pô, vai se fuder, mano. Caralho. Caiu com o Manito no time. Nada de diferente. Puta, mano. Desculpa, Manito. Eu queria muito entrosar com você, velho. Mas eu vou te mutar. Porque eu tô gravando. Minha sensibilidade eu não sei se ela tá muito baixa ou muito alta. Eu vou descobrir durante o jogo. Porque eu mudei a resolução, né? Meu View Mode eu vou mudar. Meu View Mode é o Offset Y. Eu vou deixar no 2. Porque daí eu consigo ver minha pistola melhor. Vai. Tá muito baixa. Meu amigo boludo vai me carregar, mano. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Que agonia. Nossa, mano. É duro você ver a tela dos caras e, tipo, pensar. Mano, eu morri pra isso daí, tá ligado? E ele morreu pra isso daí também. Eu sou um high sense player agora, mano. Se liga nos digs que eu vou dar, mano. Nos digs. Não, eu não vou comprar nada. Eu vou segurar meu dinheiro. Não vou ser imprudente. O cara parou pra pensar no que ele ia fazer. Mano, o meu tiro foi pra cima, velho. Eu odeio o CS2. A minha mira tava na cabeça do cara. O meu tiro foi pra cima, mano. Qual é, velho? Qual é? Agora vai, mano. Eu vou comprar essa M4 aqui que ela é boa. Nossa, que skin legal que você tem aí, amigo. Ele sabe que eu tô aqui. Ah, amigo. Nossa, mano. Jogar em 16x9 é muito bom, mano. Acho que não é nem 16x9. Eu acho que é mais... Eu vou dropar pro meu amigo, mano. Pega aí, amigo. Olha como ele ficou feliz. Eu acho que é mais... Será que eu acerto? Acho que é mais jogar em Full HD mesmo. É, eu errei. Engoliu o MHE, certeza. Olha o meu amigo, irmão, mano. Tô cego. Que susto, filho. Tá num momento suave, né? Eu só precisei de um tempo pra parar de usar pistola. E ajeitar minha sensibilidade. Agora o bagulho fica louco, mano. Ele tá ali mesmo? Tá ali mesmo. Ó, meu amigo, mano. Se meu amigo morrer ali, acabou pra mim. O que é, se os caras estavam de pistola? Duou, beta. Pô, 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 pô. Muito legal, mano. Muito legal. Mas como que faz esse smoke ali em cima? É só... Mirar aqui assim? Acertei? Não, errei. É um pouco mais pra direita. Eu acho que está os dois água. Não. Batei você aqui. Tem um cara ali, ó. Toma aí. Isso, SS2. Gravei ali. Acabou o smoke. Parece aqui, primo. Parece aqui, primo. Pra mim. Parece aí. Parece. Ai, que malucão. Cara, perdeu a cabeça mesmo. Emerald Pinstreet. Eu adoro essa skin, mano. Ela é uma bosta, mas eu adoro ela. Saudosismo, mano. Foi uma das primeiras... Acho que foi a primeira skin de AK que eu tive. Em 2019. 18. Acho que é 18. A primeira skin que eu tive no jogo foi uma AWP Pit Viper, mano. Quando eu descobri que skins existiam. Tipo, que era fácil conseguir skins, tá ligado? Era só você comprar no mercado da Steam. Eu basicamente descobri o mercado da Steam por causa de CSGO, mano. Aí eu comprei uma AWP Pit Viper, joguei um mata-mata, vendi e comprei uma Phobos. Aí a Phobos eu usei por tipo um ano. A Phobos, eu tenho uma paixão por aquela AWP. Puta que pariu. Eu nunca mais vi ninguém usando essa AWP Phobos, mano. Eu tenho uma AWP muito mais foda agora. Que é a... Eu devia ter comprado ela agora. Merda. Esqueci o nome dela. É, Distúrbio Cromático, alguma coisa assim. Cadê o mano? Será que ele tá escondido? Aqui. Nossa, mano. É... Caralho, eu esqueci o nome da porra da AWP. Aberração Cromática. Aqui. Eu comprei essa aqui, então eu não vou usar uma Phobos, que é tipo 10 reais, tá ligado? Mas aquela AWP tem um lugar especial no meu coração. Eu tô montando um inventário rosa, mano. Acho que dá pra perceber. Tô faltando a AK e a M4 de biquinho. A M4 com Fimosa. De resto, o meu inventário tá todo rosa, mano. Eu odeio pistola. Eu odeio pistola muito, mano. Mano, eu vou de Glock de novo, velho. Eu preciso Glock alguém, mano. Puta que pariu. O que eu fui, mano? Aqui eu fui pra Glockar. Ahaha, filha do mal. E agora? What? What? Mano, eu vi um bagulho branco no chão. Eu achei que era uma Jiggle, velho. Eu tinha 100% de certeza que era uma Jiggle, mano. Eu fiquei... Eu tipo, eu planejei todo round com a porra da Jiggle. Aí eu peguei a Fimosa e quebrei no meio, tá ligado? Parei no meio ali do bomba e fiquei pensando na minha vida. O cara tá de 12, mano. Foda que 12 aqui é uma desgraça, mano. Eu vou parar aqui e tentar matar esse cara, velho. Matou 12. Oh, maravilha. Nossa, mano. Você jogou muito. Você jogou muito. Você é meu tigrão, caralho. Não, eu não queria apontar, não. Ih, eu escutei isso aí, hein. What the fuck? Como que eu explodi meu amigo? Nossa, eu fudi com ele, velho. Tá com 12 de HP. Pega no meu contato, amigo. Ele morreu de costa. Relaxa, amigo. Sua morte não foi em Vem. Mas aqui eu morri pra caralho. Pega aqui que eu vou comprar Alp. Eu não tenho dinheiro. 50 mangos, mano. Faltou 50 mangos. Eu errei a banca. Aí o cara perdeu a cabeça, né, velho. Aí o cara perdeu a cabeça pra ganhar. Nice, manito. Será que eu dou rank up em vídeo? Não dou, velho. Nossa, subir de patente no Wingman é tipo assim, mano. É mais fácil cair um high em cima da sua cabeça do que você dar rank up nesse jogo, velho. Achei que quando eu peguei global pela primeira vez foi papo de tipo assim 30 partidas. Sem brincadeira. 30 partidas seguidas sem perder. Se você perdeu o streak reset, você tem que ganhar mais 30. Se eu perdesse no 29, eu ia ter que ganhar 30 de novo, tá ligado? Mano, eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho. Essa daqui é uma parte da Steam que você consegue ver o histórico de partida do Wingman. A parte meio secreta da Steam. Muita gente não conhece. Eu vou mostrar já como é que faz pra chegar nela. Bom, eu me lembro bem que essa partida aqui, eu tava global e eu caí pro supremo. Essa aqui não, desculpa. Essa daqui. Porque eu tava jogando com uma pessoa que não joga CS. Eu tava jogando só pra me divertir. Eu tava jogando com a música estourando no Spotify e só trocando ideia e foi de boa, tá ligado? Tanto que nós tomamos um 9x4 aqui. No CS tem uma opção de você desativar o modo ranked. Você só joga sem valer nada, tá ligado? Só pra se divertir. E eu tinha esquecido de tirar essa opção e eu tava jogando ranked desse jeito. Aqui eu acho que dá pra ver. Tá ranked yes. A gente jogou umas 3 ranked desse jeito, tá ligado? A gente até acabou ganhando uma aqui. Aqui 9 é o primeiro time e 6 é o segundo time. Precisa de 9 pra ganhar. A gente ganhou esse aqui, só que aqui a gente tomou um 9x4. Daí eu falei... Putz! Aí eu desativei o ranked, tá ligado? Não tem mais ranked aqui. Daí a gente continuou jogando. E daí aqui começou a minha saga pra tentar voltar pro global, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9x0, 10. E aqui a gente perdeu. A gente ganhou 10 seguidas. Não upou. Perdeu e resetou tudo. Tipo, 10 é pouco ainda, tá ligado? E a gente perdeu mais uma depois. Eu não sei se a gente caiu. Não caiu depois dessa, mano. Perde duas e cai, tá ligado? É assim que funciona nessa porra desse modo nojento do caralho. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E perdeu. Mano, cada wingman tem tipo de 10 a 20 minutos. Assim, no máximo 20 minutos uma parte de wingman 2. Imagina você passar quase 20 vezes por isso. Perder uma e ter que passar tudo de novo. Pra talvez você pegar global. Mano, isso é ridículo. Então, tipo assim, por isso que eu falo que subir no wingman é uma bosta. Principalmente mais no rai e elas. Você não pode perder, mano. Você não pode nem empatar, tá ligado? Você tem que ganhar tudo. Pra você acessar nessa parte do wingman, é só vocês virem aqui em jogos. No perfil da Steam de vocês. E vem no CS2 aqui. GameStats. E dados pessoais da seu, tá ligado? Que seguem esse personal game deira. E daí vai ter toda essa seção aqui. Vai ter várias coisas aqui. Várias opções que você pode usar. Matchmaking, Premiere. Aí você vai vir aqui em Wingman Matches. E daí você pode ver tudo, tudo, tudo. É isso aí, mano. Falou. E daí você vai vir aqui em Wingman Matches.